Fala galera, beleza? Tudo jóia, tudo bem? Transcavações ao vivo agora pra vocês Estamos aqui numa fazenda No Mato Novo, fazendo um trabalho excelente Transcavações na área Escavadeira ao vivo agora pra vocês Agora vamos fazer uma imagem aérea Pra mostrar pra vocês como é que é o nosso trabalho Um trabalho significante Um trabalho top demais Vamos embora meu povo! Agora vamos De imagem aérea Com o nosso olho biônico Ele, na assessoria Nosso amigão William Esse rapaz aqui Vira o boné pra frente pra nós ver o negócio aí Cabra bom Aí tá a caixa de marcha aqui no caminho Ele perdeu a primeira Perdeu a primeira? Cadê a primeira meu filho? Perdeu, perdeu a primeira Esse é o Derlanzão Esse aí meu querido, é o motorista Número 1 da Transcavações A assessoria Ele, William Na operação daquela escavadeira ali Tá o nosso amigo Jackson Fazendo um trabalho excelente Aqui no coração do Mato Grosso Se liga aí doidinho Deixa eu te dizer Tenha mais fé em Deus quando quiser vencer Quem coloca Deus acima e tenha fé dobrada Porque a quem Deus promete Ele nunca falha Olha que é Deus abençoando e os contrafalando Os contrafalando Eu sei Sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sem a Tua vontade Aleluia Mas preciso aprender Mas preciso aprender A descansar Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Mais preciso aprender a confiar em Ti Mais preciso aprender a descansar em Ti Vai, meu Senhor Todas as tuas